Muito bem pessoal, pra você que não me conhece, eu sou Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Hoje eu vou ensinar você a sublimar uma mochilinha bem especial, uma mochilinha glitter. Isso mesmo. E se você gostar desse vídeo aqui, já deixa aí um curtir. Caso não esteja inscrito, já se inscreve, tá certo? Bom também. E aí, gostou do material? Já vê aqui, loja.comunidadeweb.com.br que nós temos disponível pra venda, tá certo? Ou aqui em Sorocaba e região, pra que você possa conhecer a nossa loja física e levar os produtos sublimáticos também, beleza? Mochilinha especial aí pra volta às aulas, cara. Beleza? Bom também. Então, sem mais delongas, vamos aqui fazer a sublimação. Vem aqui com o titio. Muito bem pessoal, já está impresso aqui. Agora vamos sublimar. Esse aqui é o papel Super A4, tá certo? Maior que o A4. Super A4 e a gente tem disponível na nossa loja virtual ou em Sorocaba e região aqui na nossa loja física. Então vou posicionar aqui. Beleza? Posicionar aqui direitinho. 200 graus, 30 segundos. Bateu. Só aguardar agora. Vai apitar aqui. Muito bem. Vamos ver o resultado. Sensacional. Mostrar aqui pra vocês. E aí pessoal, gostou desse resultado final da mochilinha? Bom também. Lembrando que serve pra qualquer ocasião, tá certo? Porém agora no período de volta às aulas, é excelente pra colocar material escolar, colocar o lanchinho do seu filho, colocar uma toalhinha sublimática, de repente pode até colocar também um chinelinho, porque tem espaço pra isso. É excelente pra todas as ocasiões, tá certo? Beleza? Já deixa um curtir aí. E aí se você quer aprender mais sobre sublimação, nós temos aqui ó, comunidadeweb.com.br, diversos cursos online e presenciais. Acesse aí que tá um preço irresistível pra você. Beleza pessoal? Eu sou o Alex Falcão e você está na comunidade web. E não se esqueça jamais, primeiro conhecimento, depois equipamentos. Até mais!